Qual o melhor Gear do Luffy? Pra começar temos o Gear 2. Aqui o Luffy basicamente bombeia mais sangue do que o normal pro seu corpo. E por ser feito de borracha, ele não morre. E sim ganha diversos ups no seu arsenal, principalmente em força e velocidade. Mas o que pouca gente sabe é que essa velocidade que o Luffy ganha no Gear 2 é uma variação da técnica Soro da Marinha. Que por sinal é muito foda. Porém depois de usar o Gear 2, o Luffy perde parte da sua expectativa de vida. Mas se bem que eu acho que o Oda esqueceu disso. Porque senão o chapéu de palha já tinha ido pro saco. Imagina o tanto de vez que esse bicho já usou essa técnica. É, tá bom. O Gear 3 é quando o Luffy injeta A em alguma parte do seu corpo e deixa ela gigantesca. Imagina aí as possibilidades. Podendo usar golpes altamente destrutivos, principalmente quando combinado com o Haki. O lado ruim dela é que depois que ele usa, ele vira um pivete de 10 anos que apanha até com o cachorro de rolo. Já o Gear 4 tem duas formas. O Bangoman, que é focado em força e na sua habilidade de chutar o A. Com isso acaba voando. Porém sua velocidade fica menor. Já no modo Snake Man, seu poder bruto diminui dando foco total na sua velocidade. O efeito colateral dessa é que depois que ele usa, o Luffy fica só o pó da rabiola pronto pra ser finalizado por qualquer um. E por último temos o Gear 5, que faz o Luffy simplesmente virar um desenho animado que não morre. E o efeito colateral dela, adivinha? Ele fica acabado. Pra mim de todas essas, a melhor transformação é o Gear 2, que até hoje rendeu as melhores lutas do Luffy e o Sama.